Olha, agora a gente vai falar daquele roubo milionário no apartamento de Itaparica, em Vila Velha. Minha gente, é o seguinte, a diarista que a princípio disse ter sido vítima, foi presa, presa em flagrante, por participação no crime. Ô Bruna, essa dupla aí chegou ao local, foi autorizada a subir pela diarista, tá? Com tudo que foi levado no apartamento, inclusive a própria dona falou que o que esse homem tá carregando é o cofre, que tava com o dinheiro. A Tainara Nascimento vai atualizar esse caso pra gente. Tai, como é que tá a investigação da polícia? Boa tarde. Pois é, Jorge, boa tarde. Boa tarde também, Bruna. A gente divulgou aqui ontem, né, sobre a prisão da diarista, a Érica Lucide Custódio, de 44 anos. Desde o início ela era suspeita e a dona da casa contou isso, que levantou essa suspeita, primeiro porque o apartamento não tinha sinais de arrombamento, segundo porque foi ela mesmo que autorizou, quando o porteiro interfonou para o apartamento, autorizando a entrada do até então, né, prestadores de serviço. E aí a dona da casa explicou, né, que não tinha contratado, não esperava ninguém pra consertar móveis, nem fazer nenhum serviço do tipo. E aí mesmo ela alegando a diarista, que foi amarrada, chegou a ser agredida, chegou a levar uma coronhada, segundo o relato dela, a própria ocorrência policial já dizia, né, apesar do relato, ela não tinha sinais de agressão. E as histórias iam ali sendo apuradas pela polícia. Então ontem mesmo, no dia do crime, aliás, ela foi levada à delegacia, como forma de preservar a investigação, os delegados então deram a prisão em flagrante. Lá na audiência de custódia, a juíza decidiu dar a prisão preventiva, converter para evitar possíveis fugas e também que ela pudesse intimar, intimidar também a família, né. Então por isso decidiu converter a prisão dela de flagrante para a preventiva. A gente conversou ontem com a dona da casa, também para falar sobre essa contratação, né, onde ela conheceu a diarista, quanto tempo a diarista trabalhava na casa, se ela chegou a levantar suspeitas antes, né, qual era essa reação, né, relação das duas e a reação que a diarista teve depois que tudo tomou uma repercussão tão grande, né. A gente vai conferir agora parte do depoimento dela, vamos ver. Os bandidos invadiram o apartamento por volta de meio de 40 e depois de 3 ou 4 horas, eles deixaram o apartamento, eles entraram pela porta da frente, saíram pela porta da frente, entraram de mãos vazias, saíram com malas do apartamento, mochila, o cofre dentro de uma sacola, em cima dos ombros. Tinha em média um ano que ela trabalhava com a gente, era esporadicamente, era de 15 em 15 dias, 10 em 10, 7 em 7, quando precisava a gente entrava em contato, mandava um Uber para a casa dela, buscava ela e ela vinha fazer a faxina. Conhecemos por meio de um aplicativo, gostamos da faxina e desvinculamos do aplicativo. Ela foi presa, foi prisão em flagrante, então tudo que tudo indica é isso. E a gente está confiando que Deus vai agir, que a polícia vai agir, que vai dar tudo certo. A gente também vai continuar acompanhando esse caso, né, Jorge? Na própria audiência de custódia, diz que Erika, a diarista, tem passagens pela polícia desde 2016 por tráfico de drogas e maus tratos. Então ela já tinha esse histórico, de acordo com a dona, veio do Rio de Janeiro, mas ela desconhecia, até porque chegou a conhecer a diarista por meio de uma empresa para fazer um serviço rápido, depois acabou gostando do serviço dela e ela ficou de forma fixa, atendendo somente essa família. Hoje, a dona da casa conversou novamente com a nossa produção, ela está ajudando as autoridades, mas está cobrando também por respostas, porque a gente tem que ressaltar que as duas pessoas que cometeram um crime, essas duas pessoas que aparecem nas imagens, entrando tranquilamente, saindo tranquilamente do prédio, elas ainda não foram presas. Por isso que a dona da casa também está pedindo a colaboração de outros condomínios, outros prédios, para ajudar a traçar a rota desses criminosos, porque a gente termina aí com esse vídeo, né, deles passando na calçada, mas não sabe em qual carro eles entraram, existe uma suspeita desse carro preto que vem logo atrás, mas não tem certeza, não sabe se foi de moto, cada um em um veículo, é isso que ela está tentando, né, juntamente com os outros condomínios e também cobrando a polícia. Nós também fizemos essa demanda, a polícia civil, o caso segue em investigação na Delegacia de Crimes Patrimoniais, conhecida como DEIC, aqui em Vitória, e pela proporção também vem a preocupação, né, Jorge e Bruna, apesar de todos estarem bem, né, não ter feridos, o prejuízo para a dona da casa é muito grande. Nossa, impressionante, porque realmente, a polícia já está com essa suspeita, então, com certeza, houve uma troca ali de telefone, é só fazer uma pesquisa no telefone, né, Douglas? Investigar para descobrir, boa tarde. Boa tarde, Bruna, boa tarde a nossa Tainara Nascimento. Olha, eu estou em contato com uma fonte minha que tem me passado alguns detalhes, essa fonte, ela tem trabalhado nas investigações desse caso aí, tá, porque são várias equipes, várias frentes de investigação em torno desse caso, e essa fonte minha já me adiantou o seguinte, Camargão, esse caso do apartamento pode ter uma reviravolta a qualquer momento. Como assim? A qualquer momento, pelo menos é o que essa fonte me disse, claro que... Reviravolta ou prisão deles? Uma reviravolta, eu não posso falar todas as informações por enquanto, porque eu não quero atrapalhar as investigações, porque o pessoal está bem empenhado nesse caso, né, mas uma reviravolta no âmbito de pessoas envolvidas. De pessoas envolvidas, tá? Então, assim, houve a prisão... Já até imagino. A prisão dessa diarista, houve a prisão dessa diarista, né, existe esses dois homens, mas outras pessoas podem estar envolvidas ainda nesse caso. Pessoas que vão surpreender quando a polícia conseguir confirmar, tá? Quando a polícia conseguir confirmar. Eu tenho recebido informações desde quando isso aconteceu por parte dessa minha fonte, mas a gente vai continuar acompanhando as novidades, a gente vai atualizando aqui no nosso Tribuna Notícias, tá bom?